Chegamos em casa, gente! Agora sim, olha só! Tcharam! Papelzinho em mãos! Se eu virar pra vocês a câmera, olha isso! Temos roupa por aqui, temos roupas por aqui... Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde! Começando mais um vlog aqui no canal. Sejam muito bem-vindos! Estou começando o vlog arrumadinha no meu quarto, gente, animada! Porque como vocês viram aí no título, sim! Estou indo agora, aliás, daqui a pouco, na autoescola pra dar entrada na minha CMH. Vocês que estavam perguntando, Tali, você vai tirar a carta de motorista? Sim, gente! E hoje é o dia de dar a entrada. E aí vai ter as aulas e tal, né? Ainda tem o processo todo, mas já vamos dar o start nisso. E até o fim do ano, quem sabe, estarei com carta em mãos, né, gente, de brum-brum. Estou ansiosa! E antes de ir pra outra escola, eu quero passar no dentista só pra colar um bracket que acabou soltando do meu dente, gente. E aí tá me incomodando muito porque foi o último, então ele meio que tá cutucando, sabe, o arame do aparelho? Tá cutucando minha bochecha, porque eu sou meio bochechudinha, né? Meio não, só bochechudinha. Então tá cutucando bastante. E aí eu vou lá pra moça colar o bracket no lugar que soltou. E já aproveitar pra trocar a borrachinha também, porque como vocês sabem, eu uso o aparelho de safira. Então ele é transparente, a borrachinha é transparente. E aí quando eu como muita coisa com corante, acaba manchando um pouco. Não muito, mas assim, trocar a borrachinha também pra aproveitar já, aí, tá lá no dentista. E é isso, gente! Bora lá! Gente, chegamos aqui na outra escola. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora vai. Eu falei pra mamis, mamis, depois que eu tirar a carta, você confia em descer a serra comigo, bebê? Deus me livre! Olha, eu fui descer a serra, subir e descer a serra depois de muito tempo dirigindo. Depois de anos dirigindo. De anos dirigindo no Japão, lá. Inclusive, passamos numa ponte lá, onde era a malha embaixo, um negócio altíssimo. Uma ponte muito tensa. E fora que a segurança dessa ponte era baixinha, assim, né, do lado. Sim, é. Não é que não tinha segurança, né? É que te dá, assim, um receio. Uma sensação, né? Porque era muito alto. É tipo um viaduto muito alto lá no... E aí vinha os caminhões atrás, quando a gente tava se mudando pra Tóquio, né? Ali a Satiba. Se eu não me engano, tem vlog ainda dessa ponte que a gente filmou, a estrada, né? A Palha de não se preocupar, ó, gente, porque ela deitava no carro e dormia. Dormia uma ótima copilota, entendeu? Mas, depois que tira a carta, aí começa a dirigir um pouquinho aqui, na cidade, depois pega um pouquinho da estrada. Aí sim dá pra gravar o vídeo que vocês tanto me pedem, que é dirigindo pela primeira vez, gente. Isso, mas só depois que tira a habilitação, hein? Isso. Nada de dirigir sem habilitação, hein? Porque senão você vai fazer coisa errada. Alguns momentos depois... Chegamos em casa, gente. Agora sim, olha só. Tcharam! Um papelzinho em mãos, a carta... O start foi dado, né? E enfim, preciso fazer agora o exame psicotécnico e o exame médico. Deixa eu colocar a minha bolsa aqui na cama. Eu literalmente cheguei agora e eu estou com uma fome, gente. Vocês não têm noção da fome que eu estou. Falei pra mamis, vou fazer um cafezinho da tarde, por que não? Ah, e depois da autoescola nós passamos no dentista e aí a moça trocou... Trocou não, colocou o bracket e trocou também as borrachinhas. E, gente, que alívio, porque... Nossa, até a intro do vlog eu falei meio torto. Não sei se vocês perceberam ou se eu consegui disfarçar muito bem. Mas, nossa, estava cutucando muito até pra falar. Ainda bem que consegui um encaixe hoje pra colar o outro bracket aqui atrás, né? Que tinha soltado. Já aproveitei e trocou as borrachinhas também pra dar um ar clean, não é mesmo? E agora sim, gente, vou preparar um cafezinho porque eu estou com fome. Bu, update, gente, depois de um tempo. Já tomei café da tarde, vim aqui no meu quarto, comecei a organizar meu guarda-roupa. Inclusive, eu estava até respondendo algumas perguntinhas lá no Insta que eu coloquei aquela caixinha, sabe? Pra vocês me mandarem perguntinhas. E respondi umas perguntas aleatórias também. Eu adoro receber perguntas aleatórias, gente. Tipo assim, inesperado. Teve uma menina que me perguntou qual a cor do detergente que vocês estavam usando agora. E o detergente é rosa, inclusive. Porque nas quartas usamos rosa. Mas, enfim, é isso, gente. Agora eu estava aqui arrumando meu guarda-roupa. E olhando nesse canto aqui do vídeo, nesse cenário, parece que meu quarto tá tudo bonitinho. Tudo organizado. Tudo sob controle. Mas, se eu virar pra vocês a câmera, olha isso. Temos roupa por aqui. Temos roupas por aqui. Tá tenso o negócio, gente. Tá tenso. Separei algumas roupinhas aqui também. Nossa. Balancei a cama. A pilha balançou. E é isso. Agora eu preciso finalizar a organização por aqui. No meu guarda-roupa eu já dei uma organizada também nas gavetas. Já tá tudo dobradinho, tudo bonitinho. Agora só falta arrumar essas roupas que eu tirei pra fora do guarda-roupa, né? E olha o vento que tá, gente. Do nada. Do nada. Começou uma ventania aqui. Tipo assim, muito forte. Não sei se dá pra vocês ouvirem aqui na câmera, né? O vento que tá dando lá fora. Lá fora, óbvio. Mas tá bem forte. A mami disse que ela adora esse som de vento, sabe? Dá um clima sério. Filminho e tal. Mas é isso. Vou terminar de organizar aqui agora. E daqui a pouco, gente, quando eu voltar aqui, essa bagunça da minha cama terá sumido. Então, volto daqui a pouco, hein? Em 3, 2, 1 e... Tcharam! Voltei, gente. Agora sim, com o quarto todo arrumadinho. Olhamos para a minha cama aí. Não temos roupa nenhuma. Só tem meu roupão aqui, que eu vou colocar daqui a pouco pra ir lá pra sala tomar um chazinho. Mas olha, minha mesa também. Não temos nada. Tá tudo arrumadinho, gente. Alegria da pessoa. Agora só tô com a make. Já estou de pijaminha, inclusive. E só falta tirar a make mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês por cima como ficou meu guarda-roupa. Não ficou super organizado. Mas comparado a Anne, já tá bem melhor. Eu arrumei do outro lado também. Arrumei as gavetas. E o outro lado eu mudei. O sentido que tava os cabides. Que do lado direito tava as roupas de inverno. E do lado esquerdo tava vestido. Coisas de verão. Roupas de verão, né? Então eu mudei. E agora eu coloquei na esquerda roupas de inverno. E na direita roupas de verão. E consegui também arrumar a malinha da Yuki ali. Enfim, vou mostrar pra vocês como que ficou. Gente, como eu falei pra vocês, eu fiz uma organização assim, não 100%. Tá? Então não fale, nossa Thalita, só isso que você arrumou? Foi o básico, entendeu? Então olha, aqui embaixo estão as malas. Ai, deixa eu abrir mais aqui pra mostrar pra vocês. Tudo bem que aqui não tem mais nada pra mostrar, né? Então aqui embaixo ficaram as malas. E aqui em cima tem uma sacolinha. Daí aqui tem a malinha da Yuki. Que ela não cabe no maleiro do guarda-roupa. Então eu tenho que deixá-la aqui mesmo. Ali tem cobertas. E aqui tem uma almofadinha. Que eu... Depois eu vou trocar ela com a outra que tá na minha cama. E a iluminação. E aí aqui tem as roupas que estão penduradas. No caso, né? Então aqui estão as roupas de inverno. E desse lado aqui, os vestidos. Então basicamente ficou assim, gente. Né? Tá mais ou menos, como eu falei pra vocês, não está 100%. Mas já está melhor que antes. Agora desse lado aqui, vamos lá. Não vou mostrar as gavetas. Mas... Tcharam! O lado que eu mostrei pra vocês que eu tinha organizado aquela vez, continua, olha. Tudo arrumadinho, inclusive. Hello! Mas olha, tá tudo organizadinho, viu gente? Tô conseguindo manter. O que chegou de novo aqui foi biquínis novos ali atrás, que eu comprei. Mas aqui em cima, olha. Estou mantendo a organização. Saiu um potinho de sabonete que tinha, porque acabou. E agora tem outro ali. E aqui o kitzinho de pós-banho e tal. Mas é isso. E aqui tem as gavetas, gente. Que eu dei uma organizada também. Mas assim, não tá extremamente organizada. Tá melhor que antes também. Deixa eu ver. Ó. Tudo dobradinho certinho. E é isso. Aqui em cima tem roupas íntimas. Então por isso que eu não vou ficar mostrando, né? Porque não precisa. E o guarda-roupa basicamente ficou assim. Eu arrumei todas as gavetas e arrumei desse lado aqui também. E aí aqui temos o quê? Cama arrumadinha. Talvez um pouco bagunçada, porque eu deitei nela. Talvez, gente. Aí aqui do lado da minha cama também só tá aquela tomada que eu ligo o abajur e tem o meu carregador também. E na minha mesa, olha. Tcharam! Tudo ok também. Prateleira tudo ok. Ali tem fotinhas. Minha plantinha, gente. Olha a minha plantinha. Ela tá se mantendo bem, hein? Teve a seca esse tempo seco. Mas olha, elas estão seguindo muito bem. Essa daqui, essa suculenta aqui, ela tá um pouco fraca. Mas essa daqui tá super forte, olha. Muito bonitinha. Eu tô tentando manter essa daqui bem. Mas algumas folhinhas que estavam aqui embaixo, olha. Dá pra ver, né? Que caíram. Não sei porquê. Eu tô tendo o mesmo cuidado com essa. Dessa aqui com essa. Mas não sei se ela é mais fraca, mais sensível, né? Enfim. Daí aqui do lado tem minha carteirinha de vacinação. E é isso, gente. Tá bem melhor que antes, né? Então é isso, gente. Como vocês viram, terminei de dar uma organizada aqui no meu quarto. E agora a cama. Meu Deus, deu uma canseira, hein? É a idade. Será que vocês também ficam cansados quando vocês vão arrumar o guarda-roupa de vocês, gente? Comentem aí. Um fato curioso, né? Mas enfim. Vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas também sobre a carta, né? Que eu vou tirar e tal. Vocês tinham me mandado algumas dúvidas lá no Insta. Mas podem deixar aqui nos comentários também que eu estarei respondendo. E é isso. Vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Um beijão pra vocês e tchau!